Tudo começou quando ela atendeu Disse alô, como vai você? Coração quase parou Você não sabe como eu gosto dela É golpe baixo esse sorriso dela Quero lhe dizer que te conhecer Despertou em mim algo que eu nem tinha imaginado Tipo LSD, se você tá pensando que é tanto amor Me deixa acelerado Tô precisando de alguém pra sofrer toda a falta Que a falta me fez, quero felicidade Viver de verdade, sorrir da vontade Amar outra vez, chegar de desgosto Pessoas a quem eu tô com saudade Meu corpo te invade, cheio de vontade de vê-lo outra vez E aí eu gosto tanto, tanto dela E sempre que ela se despede e sai Eu morro de vontade de correr atrás E aí eu gosto tanto, tanto dela E sempre que ela se despede e sai Morro de vontade de correr atrás Música de trabalho no Spotify Tanto amor no YouTube Corre lá, dá uma conferida Ajuda a gente aí, vambora Tudo começou quando ela atendeu Disse alô, como vai você? Coração Você não sabe como eu gosto dela É golpe baixo esse sorriso dela Quero lhe dizer que te conhecer Despertou em mim algo que eu nem tinha imaginado Tipo LSD, fociei você Pensando que é tanto amor Me deixa acelerado Tô precisando de alguém pra suprir toda a falta Que a falta me fez Quero felicidade, viver de verdade Sorrindo à vontade de amar outra vez Pessoas a quem eu tô com saudade Meu corpo te invade, cheio de vontade de vê-lo outra vez Eu gosto tanto, tanto dela E sempre que ela se despede e sai Eu morro de vontade de correr atrás E eu gosto tanto, tanto dela E sempre que ela se despede e sai Eu morro de vontade de correr E eu gosto tanto, tanto dela E sempre que ela se despede e sai Eu morro de vontade de correr atrás E eu gosto tanto, tanto dela E sempre que ela se despede e sai Obrigada, Iargo, obrigada, obrigada, Vitor, obrigada, Dani Obrigada a todo mundo que veio hoje aqui Pode mandar beijo pra quem tu quiser Agradecer aos patrocinadores Se quiser aí, pode colocar a agenda de show de novo aí no ar Agradecer ao pessoal que dá força pra gente Que sempre chama a gente pra tocar nos cantos Liga pra gente aí Tu toca em esquina também? Tocamos em muitos lugares Onde chamar a gente toca Tá bom Mandar um beijo pra minha filha Senão ela vai bater em mim Beijo, filhota, te amo Ah, apareceu uma filha, sabia? É uma menininha, tem uma menina Que a pessoa assume paternidade aqui Sem ter necessidade de DNA Sem nada Vai, manda beijo E um abraço pessoal da São Luís também Que ajuda a gente Que dá uma moral pra gente sempre O nome dela é Mariá Mariá, que nome lindo Mariá Um beijo, Mariá também Beijo, minha princesa Vocês querem mandar beijo também, gente? Muito bem, tá bom Beijo a todos Beijo a todos Beijo a todos, beijo, obrigado Um beijo enorme pra vocês Muito obrigada Agora o meu papo é contínuo São 12 horas e 40 minutos O Emerson tá pronto Pra trazer mais um recado pra você Emerson, vai Exatamente aqui da Tropical Multiloja E também Tropical BB Eu dando uma olhada aqui, gente Que nós temos brinquedos encartelados A partir de R$ 2,90 Isso mesmo Mostra aí, Léuri E telespectador Pra você não perder a oportunidade De comprar Tem vários modelos aqui, ó Pra você, é claro Escolher pro seu filho Pra sua filha Presentear Mais modelos aqui De brinquedos encartelados Não esquecendo Que a Tropical Multiloja E Tropical BB É a número 1 Em brinquedos Isso mesmo Aí tem também Pra sua filha Pra sua sobrinha também Brinquedos encartelados Esse A partir de R$ 21,90 Pra você escolher Temos mais Mais Muito mais É um mundão de brinquedos Em brinquedos Que você encontra aqui Na Tropical Multiloja E Tropical BB Esta loja Na Saldanha Marinho E também nós temos loja Na Praça Terreiro Aranha E também no Via Norte Agora vem cá Vem cá Que temos carrinhos também Nós temos aqui, ó Olha aí Os dinossauros É, senhoras e senhores Brinquedos Brinquedos Mais ofertas Mais ofertas E novidade Mostra Mostra aí a variedade A quantidade Que você só encontra Na número 1 Em brinquedos Aqui na Tropical Multiloja E Tropical BB Praça Terreiro Aranha Você encontra uma loja Aqui na Saldanha Marinho No Central E também no Shopping Via Norte Também você encontra Temos aqui, ó O carrinho Que se transforma Aí também Em 39 e 90 E tem mais Tem mais Tem muito mais Pra você Faz o seguinte Dá uma passadinha aqui Tenho certeza absoluta Que você vai encontrar Sim O brinquedo Que você tanto quer Pro seu filho Pra sua filha Pros seus sobrinhos E também Pra todo mundo aí Da sua rua Pra você presentear Maravilhosamente Bem, sabe de onde? Tropical Multiloja E Tropical BB É a dica maravilhosa Pra você não perder A oportunidade É claro De economizar Amanhã sabadão Especial, viu? Isso Teremos aqui Teremos Só delícias Pra você Pipoquinha Um docinho Pra criançada Ficar feliz Aqui nesta loja Da Saldanha Marinho Tropical Multiloja E Tropical BB O seu lugar É aqui Intervalo comercial E daqui a pouco A gente volta Com o programa Da comunidade